Você prefere frito ou muqueca? Hum, quem é baiano adora um peixinho no cardápio. Boa parte dessas delícias vem da agricultura familiar e passa pelas unidades de beneficiamento de pescado espalhadas por toda a Bahia antes de chegar à nossa mesa. E o governo do estado investe em estrutura para que os piscicultores e pescadores consigam atender às exigências sanitárias e oferecer um produto com mais qualidade. A unidade de Xingozinho em Paulo Afonso foi reformada e ampliada. É mais renda para as famílias beneficiadas e capacidade de processar até 5 toneladas de tilápia por dia. Na unidade de Sobradinho, a qualificação avança. É mais apoio para os cooperados que produzem peixe em bosta congelado, bolinho de peixe, linguiça de peixe e muito mais. Vai, espetinho de peixe aí! É mais sabor para a gente e mais força para os agricultores familiares. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.